Caramba, jogão, hein? Quero não? Ah, então tá bom. Que isso? Que isso? Mó dubstep aqui, rapaziada. É nóis, é nóis. Cuidado. Ó. Nossa, um puta dubstep rolando aqui. Por que tá tão baixo? Convidei, langão. Convidei, muito louco. Essa música não tem copyright não, né? Não, do jogo não. Pode deixar. Mano, olha que carro feio esse meu. É o do Fortnite. Qual que é o seu? É o do meio ou o da direita? É o da esquerda lá, o escoloridão aí. Não, o da esquerda. Ah, aqui tá a ordem diferente pra mim. É o com as rodas de Metallica. É, mano, que coisa feia esse carro. Ó, Mount. Eu só jogo ranqueada, hein, Mount. Ah, mas dá bala. Ranqueada, ranqueada, vai lá. Mano, vamos ver, mano. Eu faria do celular então, tá ligado? Foda é que... Eu tenho a estrutura para tal. Ativa todas as leis de música, segura N. Nossa, tô tocando um puta de um dubstep, mano. Aqui tá tocando um dubstepão também, Monzor. Ah, meu filho. Mount, o segredo desse jogo aqui é o seguinte, irmão. Eu vou. Ah, eu não sou mais... Que isso? Talvez eu tire as... Porque tem seis pessoas. Ué, Mount. Não, ah, tá, é que não tinha separado o time. Gabriel, faz o que você acha certo, tá? Você quer jogar no gol e o calango faz a função. Pra jogar o bagulho, o calango vem com o pai. Você, pode ir, mole. Pode ir, mole. Não quis. Foi. Obrigado pela bola. Eu tava arrumando aqui as configs. Agora eu tô no jogo. Como é que pula e dá o peixinho mesmo? Cruzou é... Ah, mano, na moral, velho. Como é que pula e dá o peixinho? Eu acabo de nascer os ca... Como é que o quê? Pula e dá o peixinho. Tá calando, foi sem querer essa bola. É A e depois X. Relaxo. Foi mal, cara. Não sei dizer no jogo. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, duas vezes na real, o Gabriel, pra frente. Ah, é, duas vezes. É nóis, é nóis. DJ Tesoura! A tela com a quadrada. DJ Tesoura, ó. Mano, quase que eu tirei do gol ainda. A tela que eu fiz aí, ó. Fui tentar dar outro totó pra fazê-la aí, mas... Vamos lá já, ó. Quase que eu tirei o bagulho. Nossa Senhora. Que câmera é essa? Saudade do muito louco, mano. Rock the League lembrou do muito louco. Vai você, Tesoura. Revi embora essa bola do meio. Perfeita, revi embora. Perfeito, perfeito. Essa aqui é minha, deixa com o pai. Ó. Pera assim, só fazer, só fazer. Perfeitinha, vai lá. Linda, a bola, calando. Cruzei pros caras. Cruza não, cruza não. Cidão tá no gol. Ó, Ronaldinho dominou. Vai você, Montezá. Tamo junto. Boa, Montezá. Montezá, você, Montezá. Ah, Montezá. Vai lá, faz o gol. Nossa. Ó, ó, ó. Assim que vocês queriam? Câmera padrão é ruim. Nossa, Malte, é ruim mesmo. Tem que mexer no Asconfig, mano, pra melhorar. Cabelo saca na minha cara. Linda bola, Molly. Tirei o meu irmão. Não, 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 foi boa bola. Tô no gol, pode deixar chutar, abre o gol. Tô com o Dei. Beleza. Levanta essa bola, zerão. Assim mesmo, cê queria? Vai lá, Malte. Pode deixar chutar, pode deixar chutar. Ai, o menino me bateu. Hum, tô mesmo. Não, não tem problema, um golzinho toma mesmo. Deixa a campra de visão em 110. Maconha, maconha. Relaxa. Ah, meu, o Fove tava abaixo, Zé. Pois, controle meu aqui, ele tá numa brisa estranha, cara. Puxa, é que eu tenho que reanumerar os comandos. É, então. Eu vou. O usador será. Tá, o boost é esse aqui. Linda bola, Gabriel. Fui eu não, pô. Linda bola, Thiago. Deixa vir papai. Voei no bagulho, relaxa, travei o goleiro, tamo junto. Nossa. Boa, Calango pegou. Nossa. Nããão. Não, não tem problema, não tem problema, Calango, não tem problema. Eu peguei no efeito cascário. Calango, não tem problema, não tilt também. Não, não tilta, não tem problema. Não, vou tiltar pra um monte de pica que tá tirando. Eu vou. Errei a bola. Eu vou. Vocês. Parece que a grama tá alta. E meu carro roda os pneus do meu carro. Tirou Wesley. Relaxa, tirei. Tirou uma outra hora. Boa, mano. Que bola. Cruzou. Sim, mesmo. Sim, mesmo. Caralho, cara. Que golaço. Vambora que eu sabe o que fez, porra. Vambora. Vambora. Vambora que a Lanzota no bloco de Liga perde nós dois juntos. Ah, tirando, tomando o cu. Tomando o cu. Eita que susto. Vambora, porra. Vambora, vambora. Sustarão, Montezola. Sustarão, Montezola. Queima. Ousadia e alegria. Vai você, Montezola. Divide essa bola. Tamo junto. Linda dividida. Caralho, vai pro meio. Vai pro meio. Caralho, olha lá. Tu no meio, tu no meio. Tu no gol, tu no gol, tu no gol. Tem que falar três vezes pra vocês entenderem, tá ligado? Aham. Tu no gol, tu no gol. Tô indo, tô indo, tô indo. Defendeu, defendeu, defendeu. Calmou. Bora, Montezola. Você, você, você. Essa bola não tem nada, Caralho. É minha, é minha. Beleza, beleza. Eu fui, eu fui. Tamo junto. Capotei um pouco. Ai, tesoura. Não. Montezola, essa bola tem que ser sua, man. Relaxa que eu tiro. Beleza, só fakeei. Passei lotado. Falei, tá coceando pra cacete. Filha da puta. Relaxa, não tilta não. Cruzei o bagulho, tirei o cara. Galera, eu tô gravando aqui. Relaxa, relaxa que eu tô no gol. Relaxa que eu tô no gol. Tirei o bagulho. O Marco tá fazendo a captura na filmagem. Tô fazendo, tô fazendo. Filma o tesouro só na captura. Opa. Ô, estibilizador da Khan, estibilizador. Você vai, você vai, me pode deixar. Pro meio. Mais um, mais um. Valeu, 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 valeu. O importante é que tentou. Nasceu agora. Não nasceu. Põe no meio essa bola pra mim. Põe no meio essa bola pra mim. Tesoura? Hum, tô mesmo. Ai. Apotei. Relaxa, Cidão. Tirou, tirou. Relaxa, Cidão. Cidão, jogou pra caralho. Ganhei 50 pontos. Tá fazendo um... Manobra aérea. No... Tomemos não, tomemos não. Relaxa. Essa bola... Tira daí, tirou. Wesley! Oh, Wesley! Foi mal, foi mal. Relaxa, relaxa, Wesley. Não, pegou de três dedos ali. Igual o Marcelo na Copa 2000. Marcelo na Copa 2000, calando. Cabeçada pra dentro, né? 14, acho. Ele chegou sem querer lá com a Costa Rica. Safado. Primeiro jogo da Copa, cara. Agora não foi contra a Costa Rica? Foi. Não lembro que time que foi. Não, foi Costa Rica. Não, Croácia, Croácia. Croácia, Croácia. Primeiro jogo da Copa, mano. Primeiro jogo da Copa. Tadinho do Marcelo, né, mano? Que susto. Quem dá bola, calango? Sim, você queria pro meio, não? Ó, Cidão. Não tava preparado, eu. Relaxa. Não tilta, não. Pô, foi mal, tesoura. Foi mal, parceiro. Sem querer. Eu? Eu? Você? 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 Não, não tem problema não, Malte. O importante é isso mesmo, né? Você confunde os caras. O que aconteceu com o meu carro? Nossa, aí tá prolando. Aí não tá afim. Mano, o meu carro. O que que você fez isso? O que que você fez isso? Ah, mano, é porque eu achei que eu ia tirar a arma aos olhos. Ai, ganho que liguei. Ai, mano. Mano, o zero me deu um cacete ali. Obrigado, Rivenosa, pelo cinco. Eu vou. Eu vou também. Oh! Sobrou pra nós, hein? Nossa, olha o Wesley. Boa, Wesley. Ó, eu tô acertando o gol. Cruzei. Junto. Voltei, manda os olhos. Voltei. De nada, zero. Boa noite. Ó, Gabi. Obrigado, filha. Tamo junto. E aí, Gabi? Graças a Deus. Boa tarde, Barriê. Gabriela. Oba. Ó, Gabi ganhou eu aqui. Tamo junto, hein, Gabi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês ainda... Vocês pretendem ainda jogar Sea of Thieves? É minha! Pretendo, pretendo. Ai, porra. Pretendo, claro. Porra, vai ser jogão, Gabi. É que o Luiz não jogou hoje porque a Marcela... Pespocou no pé do Luiz. Ó, a Marcela roeu o cabo de rede do PC Stream. Você bota fé? Você tá de brincadeira. No meio da game... Nós íamos começar a gameplay. Acho que dá, não? Qual que é o máximo? Dá pra jogar com 16 pessoas. É, eu acho que dá pra jogar... Ah, não. Eu acho que é de quatro, na realidade. Nossa, gente. Não, tudo bem, tudo bem. É de quatro? É a bicuda do Wesley. Alguém sabe? É, eu perguntei porque eu tô com Sea of Thieves... O Sea of Thieves instalado aqui há mó tempão, mãe. Se é só de quatro, tá tranquilo. Vambora, moleque. Ó, Gabi, mas sabe qual que é a fita? O Luiz, ele parou de streamar, tá ligado, né? É, desistiu. Vira o casual. Vira o casual, sim. Aham. Ele vai fazer faculdade, parece. É, o Luiz vai começar a voltar pro facul. Não, aí cês tão de memes. Não, é meme, é meme, é meme. É real mesmo? Não, é meme, é meme, é meme, é meme. Não é sério? Oxi. Vou tapar faculdade. Até seis? Não, então. O pistoleiro veloz, mano. Não, na real que não. Pelo menos no lobby era um quatro só lá. Lembra? Nem tinha lobby, velho. Tinha, tinha. Quando nós entra lá... Tô só gastando quilometragem do carro. Pô, vamos à saideira, vai. Vamos à saideira, vai. Se uma hora sobrar uma vaga, cês me chamam, que eu nunca joguei ele. Ele tá instalado a mão. Demorou, Gabi. Demorou, demorou. Ô, Gabi, a chance de sobrar é muito alta, tá? Não, graças a Deus. Não, fechou. Gente, se cuidem aí, viu? Beijo pra gente também. Tchau. Falou, beijo. O time dos caras é more. Perdemos o pistoleiro veloz, mano. É até quatro. Ô, o Kista aí. Eu? Põe essa bola no meio. Pô, vamos jogar sério agora, molecada. Aquela lá eu dei uma trolladinha. Pode deixar zerão. Pode deixar zerão que é nóis. Aqui, ó. Nossa senhora. Eu fiz uma coisa que eu já vi. Eu ia fazer. Eu ia fazer. Eu zagueirei. Eu zagueirei. Zagueirei. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Já vi os pro player fazerem isso aqui, ó. Sobe essa bola pro meio, Kalandro. Sobe essa bola pro meio, irmão. Ó. Ó. Cruzei o bagulho. Vai lá, mano. Olha. Eu já vi os caras fazendo isso aqui. Agora... Kalandro, tava voltando marcado, hein. Relaxa, relaxa, relaxa. Pode deixar chutar. Abre o gol. Tirou o Wesley. Cirei, tirei. Cidão. Masta. Chapeleu o primeiro. Ó. Ó, essa aqui é pra vocês. Faz o gol, faz o gol. Faz o gol. O boost tava escasso, gente. Achei que não ia dar. Linda, capanho. Cossé essa bola. Subiu pro meio. Subiu. Você. Vou voltar a marcar. Tá cansado, não. Tinha goleiro ainda, safado. Tá cansado, não. É vagabundo, safado. Opa. Eu. Você, cachorro. Boa. Cachorro. Subiu essa bola, hein. Cruzei o bagulho. Ah, eu não tô nela, Wesley. Relaxa. Essa eu tô, né? Essa eu tô. Aí, ó. Vai lá, vai lá. Deixa acontecer o fã. Vai lá, tchau. Não. Relaxa, não foi pro gol, não. Cara ruim. Tirei o bagulho. Relaxa que não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Não sei se ia ser gol, mas foi bonita do Rio. Eu acho que não ia. Travei o bagulho. Rebimboquei, parafuseta. Ah, que isso? Ah, lagou, caramba, lagou, 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 lagou. Velho, que bosta, mano. Eu pulei no carro. Não, não tem problema. Acontece, acontece. Pô, o Phil que tá no paredão. Meu paro só não. Ah, cara. Voltei, voltei. Lagou pra caralho, mano. Eu vou. É nóis, vambora. Vai você, vai você. Esquerinha, esquerdinha. Esquerinha. Sim, meu? Nossa, Malty. Jogou demais, Malty. Errei a bola. Relaxa que eu fakei o cara. Nossa, o Vegeta fakeou eu, eu fakei ele. Boa, Malty, tá jogando pra caralho. Mas cruza essa... Relaxa, eu vou cruzar. Agora você, Malty. Ah, porque meu cabelo nem é lisinho também, não. Nossa. Vai lá, vai lá. Boa, tesoura. Mas esse shot tem que escalando. Vambora, porra. Não, porque meu cabelo nem é lisinho também, não. É o Rodolfo. Eu vou ver meu cabelo nem é lisinho também, não. Eu vou ver meu cabelo nem é lisinho também, não. Ela tá se tomando... Mollis, não arrega. Vai você, Mollis. Você, você. Go for it, Mollis. Ah, muito fácil aqui. Calango, põe essa bola no meio, irmão. Põe essa bola no meio. Ah, sim mesmo? Sim mesmo. Você, Mollis. Boa, Calango. Tá jogando pra caralho, men. Peguda, canudo. Golaço, tá lá. Nossa, nem fudendo. Ninguém tirou. É nóis, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo... Tamo junto, viu, Venosa? É nóis, mano. Ó, vai ter então. Eu vou dar uma voltinha de carro depois então. Camera shake? O que é o camera shake? Tem que tirar também, Mollis. Tem que tirar também. Ai, sou eu? Ah, não, sou eu não. Você, eu fui. Oh, minha unha tá doendo por causa de ontem, men. Até agora. Tá, Mollis. O carcerato bateu. É cacaroto, Bu. Ah, é cacaroto. Foi mal. É o cacaroto Vedita. Ah, não. É o Verdita e o cacaroto. Quem foi? Linda, tesoura. Linda. Ó o fake. Ó. Ai, linda, cara. Jogou demais, irmão. Fico felizão de estar junto com você hoje. Eu vou. Eu vou. Tamo junto. E cudou? Não consegui. Ah, eu não tô no ângulo. Tô sem boost, mas não vai conseguir chutar, não. Relaxa. Eu vou. Montas horas. Ó, canudão. Você, Mollis. Gente, tesoura. Relaxa. Cidão, relaxa. Tamo junto. Ah, esse aqui defesa, mano. Cidão. Essa aí, aí não deu. Essa não deu. Essa não deu. Essa não deu. Eu bati no Bielzinho, mano. Eu bati no Bielzinho. Você bateu em mim. Olha lá, o Cidão caindo lá quase. Ó, Cidinho. Relaxa dois a dois. Relaxa dois a dois. Eu vou errar a bola, hein? Eu vou errar a bola, hein? Ticalango. Linda bola, Molly. Faz o que você achar certo. Nem coloca a pressão. Deixa o cacaroto chutar. Pode chutar. Relaxa, Cidão. Calmei o bagulho. Eu vou. Tirei o bagulho. Eu chutei o tal do Snow. Tirei os dois. Vou de Brauvedita. Vou de Brauvedita. Ai, não tinha boost. Tô sem boost, molecada. Boa, tesoura. Alto pra cacete. Coloca essa bola no meio. Coloca essa bola no meio, tesoura. Assim mesmo? Meu Deus, tesoura. Mano do céu, tesoura. Ia ser um golaz, velho. Wesley, cruzei o Wesley. Nossa, boa. Cruzei. Mano, ia ser um golaz, velho. Pode deixar a Juta, abre o jogo. Abre o gol. Eu me cudei, eu me cudei. Se pingar, essa bola é minha. Hum, pingou. Isso é ranked. Passei lotado, puta que pariu, mano. Passei lotado, passei lotado. Ai, tesoura. Ai, não, não. Ah, o cara mandou um coração. Que bonitinho. Velhita, mano, velhita. Ah, mano, verdadeita, né? Vamos. E o cacararroto, né, Calango? O cara mandou um coraçãozinho pra nós. Vocês viram? Cacararroto, você, maldito. Eu, eu. Vai você, Mollis. Vai você. Vai você, faz o caixa certo. Linda a bola, maldito. É assim que eu queria, irmão. Hum, Calango, não vi que você foi, man. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, foi mal, você aí, foi mal, você aí. Aí, ó, foi mal feitinha. Tô lá atrás, tô lá atrás, sem boost nenhum. Assim mesmo, pode ser. Eu vou, eu vou. Calaço. Bora. Puta que pariu. Vamos embora, maldito. Você viu o que eu fiz, maldito? Não vi nem fudendo. Não viu, né? Olha lá, ó. Falei só pra... Ó, subir. Caralho. Travessão. Travessão, não, travessão. É, não é assim mesmo? Agora vai você, tesouro, coloca essa bola na esquerda pro zerão. Tch. Não. Atrasou, em tesoura. Eu tava lendo trava-língua, cara. O bispo de Constantinopla é um dono desconstantinopolitanizador. Quem é o desconstantinopolitanizador? Não, não dá, não. Essa palavra nem existe. Linda, maldito. Jogou. Eu vou. Hum, tesouro. Sem boost. Tirei. Nice, Wesley. Essa bola vai sobrar pra mim. Vai nada. Tirei. Gente, parece que meu carro não tem grip. No carro cê não tem flick e chaves, né? Você, Wesley. É nóis. Bicudou maior. Bicudei outra. Nasceu boost aqui, ó. Peguei. Eu vou, eu vou. Cruzei pro meio. Só fazia, mano. Ai, ai, ai. Tesoura de bicicleta, tesoura. Ai. Ah. Pô, 3x3 vai pro overwatch, hein, molecada. A não ser que tome igual agora. Aí, fodeu. Aí é fono. Vou tomar, não. Vou tomar, não. Não, vou tomar, não. Bandeira pra frente. Só fazer, só fazer. Bandeira branca. Boa, boa. Eu vou, eu vou. Sou eu, sou eu. Vai você, vai você. Go for it. Ó, ó. Linda tesoura. Beleza, Jus. Zolei, zolei. Hum, tirou. Toma que explode no Twitter, man. Os caras tão falando pra caralho o seu, calando. Puta que par... Nossa, essa bola é complicada, molecada. Tesoura. Tirei. Ai, me explode, me explode. O bastião, meu cabelo, me é lisinho. Meu cabelo, me é lisinho também não, só. Quem tá nela? Linda tesourinha. Fafado. Cidão tá nela, calminho. Hum, sobrou por meio. Mole, faz o que você faz melhor. Relaxa, relaxa. Muitos anos. É que vocês não veem, mas o arzinho que sai do meu carro, ele dá uma mudada no ângulo da bola, entendeu? Sim. Você, Wesley? Eu vou. Tenho, tamo junto. Boa, Wesley, valeu. Bicudei um, bicoudei um. Boa, faz o que você achar certo. Caminho. Vai lá, 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 vai lá. Ai, Marte. Eu dei um totózinho no C ali, né, que desconsolou. Calando, Marte. Consegue? Nossa, Marte, na moral. Queria mamar, não sei se eu pudesse, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, 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 atrapalhou, não. Cosseteu os olhos. Tomar no gol, atrapalhou sim, caralho. Tomar no c... Não, não, tomamos não, tomamos não. Aceito. Explodiu o rapaz. Linda tesoura, eu fui. Aí, agora é a hora. Linda Wesley, linda Wesley. Comigo, hein. Ó, ó. Só uma riba em bola, ó. Ó lá, ó lá. Ai, Wesleyzão, eu não vi que você deu predictado, Brande. Eu tentei dar predict. Ih, molecada, o Verdita tá passando ligeiro da bola. Tá passando lotado? Boa tesoura, completei, foi mal. Relaxa. Boa, Mollis, caralho. Cruzou, cruzou. Beleza. Ah, go, Wesleyzão. Lindo, jogou demais quem tirou, tamo junto. Agora, molecada. Ó, essa é a bola, caralho. Consegue? Perfeito, perfeito. Tirei, tirei, tirei. Perfeito, amém. Ai, o Verdita. Ai. Tô sem boost nenhum. Eu acho que eu tô no gol, o Verdita não vai falar nada aqui não. Ah, mas é foda. Eu acho que foi mal. Ó o Kaka torto, o Kaka torto. De bole no gol do nada. Vai, tesoura, trava comigo, pitch. Ai, me chutaram. Tô sem boost, tô sem boost. Vou dar só um totózinho, ó. Não, totózinho. Ó, fakei. Não consegui, totar. Tesoura, golaço. Vai, Malti, vai, Malti. Linda, Malti, que cruzamento incrível, man. Puta que pariu, Marcos. Que filha da puta. Golaço, porra. Vambora, moeduto, vambora. Caralho, que cruzamento. Que cruzamento, Zerão já chegou, né? Rebimbola, ó. Pei, tal, capum. Ué, por que o nome do Zero virou Zero? Era Wesley, não era? Eu sou eu, o jacaré foi o bicho, manzor. Tamo junto, GGWP. Nice. Não tem como... Eu sei que tem como ficar assim, ó. Ó, ó. Ô, Malti, você gostou tanto do jogo que rola nós e mais uma, hein? Tá bom, vai, tá bom, vai. Vai, gostou, né? Gostou, né? Só mais uma, só mais uma. É a última? Só mais uma. Eu vou sair depois também, Malti. Ai, eu tô droppando o bitrate. Não, o bitrate droppa mesmo, mas volto. Ô, MVP foi você, viu, Malti? Nice. Rumei o bitrate. Rumei, rumei, rumei. Ô, filho. Ah, mano, o Kawaii tá... Ele... Tem que pausar? Pera aí. Não, jogou na, ele vai pedir pro sua mãe pausar? Tesoura, vai você, irmão. Errei o bagulho. Deixa que eu faço o meu, relaxa. Tô sem boost, peguei. Ó o igão no gol, ó lá, acabasse. Vou fazer, Wesley. Vai lá. Estrapalhou você? Não, eu nem sei se eu ia fazer mesmo. Eu vou, né? Ai, peguei boost sem querer. Salmou nela. Eu. Você, Salmão. Eu, Malti, foda-se, né? Não, o Malti tá pegando... Ele vai tomar DC, esse pá. Gente, o Kawaii tava parado na frente da parede, achando que era a porta, cara. Esperando eu abrir a parede. Tadinho, tadinho dele, Malti. Ele põe o meu cachorro. Lá vai. Ai, Zeru. Malti, ele tá tentando avisar que o antigo dono dele tinha passagem secreta aí, Malti. O antigo dono dele, hein? Eu vi ele nascer, porra. Você viu ele nascer? Então você tem alguma parte do seu passado das memórias apagadas. Você fez uma passagem secreta na sua casa e você não lembra disso. Calmei, hein? Ó, ó. Só calmei, vai lá. Ele tá tentando te mostrar pra você recuperar as memórias. Gente, tô sem boost, tô sem boost. Tá dançando, hein, Malti? Mate. Foi mal. Ó, a gente acabou que a gente fez um negócio aqui, tá ligado? Vocês pitaram, boa, porra. Pinte. Pitar é outra coisa, né? Você gosta, né? Nossa, que arroto. O que é pintar, mano? Pintar parede? Pinta quadro. Estão falando, porra. Só faz o gol. Você pinta com o meu pinto? É essa a piada? Sim, calando. Cruzei. Vai lá, Wesley. Calma, tô... Cadê matacantezão? Cadê matacantezão? Não, tava, não tava. Ó. Cidão, tá lá, pô. Sobrou, hein, Malti? É sua, man. Ai, tesoura! Foi mal, porra. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Ah, se eu pego, mano, ia ser caixote, brother. Nossa, velho. Nossa, tomamos, hein, molecada? Splash. O Cabrosca aí, mano, ele foi meio louco. Que carro não, que gordo. Ele foi meio louco. Olha aí o que ele fez aí. Eu queria tomar um pouco. Olha lá, mano. Ele meteu fake, mano. Ele meteu fake, mano. Eu? É nóis, é nóis, é nóis. Agradeço aí. Vai você, Malti? Dominei Ronaldinho, dominei Ronaldinho. Fica calmo. Hum, tomemos dois. Relaxa, relaxa. Dá pra ver. Relaxa. Dois a zonas de jogo é muito tempo. É muito tempo. Pode acostar. Aí a gente tá perdendo porque o Marcos não tá nos marditos, mano. Porra. Aí a gente jogava pro carro rosa. Ai, gente, eu não pegaram na bola. Gente, ai. Gente, eu tentei, tá? Gonzalez tentou, mano. Olha aí, ó. Foi mal, foi mal. Tava dançando. Olha lá, Zé. Olha o Montresores na bola. Olha o Montresores na bola. Ó. Foi mal, mano. Bati no câmera, porra. Foi mal, mano. Foi mal. Não, 3x0, 3 minutos é tranquilo, rapaziada. É minha, 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 minha. Moles, faz o que você acha certo. Linda, mano. Você, Capota. Te zoando. Isolei o bagulho. Se essa bola vem pro meio, pro zerão, ele nem sabe o que faz, calando. Ó, Wesley. Pro Zaymalt é só fazer, men. Bola melhor que essa não vai ter. Na moral? Mentira, mentira, mentira. Então tamo fudido, mano. Ah, mas daí se fizer outro é cacheto. Cacheto. Calando, meteu o fake, ó. Tirou, 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 tirou. 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 Calma aí, tesoura. Dominou. Legalzinho, tesoura. Curtiu. Agora que eu vi a câmera ali, a câmera fica voando. Tomamo. Essa bola é foda, molecada. Relaxa, o jogo tá jogando ainda, molecada. É fazer um gol no kickoff agora. Um outro gol no outro kickoff, no outro kickoff, no outro kickoff. 4x0, mano. Que feio, né? Fala com a Zaymalt, obrigado pelos oito meses com o Prime. Grande beijo pra você, que é o carro do Sun. Olha o carro do Le. Você, Mollis. Perfeita, molecada. Que bola gostosa. Você, você, Wesley. Só fazer, vai lá. Assim mesmo, não? Pingou? Assim mesmo. Aí, ó. Sobrou. Vai lá, tesoura. Tá solo, tesoura. Vou lá. Vai, 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 vai. O mal tá voando, não sei por quê. Ué, mal. Eu tava tentando pegar a bola. O mal tava passeando no mapa ali, ô calango. Olhei, tava lá no céu. Eu tava me preparando pra uma sobrinha de gol. Os caras não é que nem... Faz o que eu fiz. Você, Wesley. Ah, mano. Tirei o bagulho. Pode ajustar. Ah, mano. Essa bola passou tão forte. Boa, Wesley. Obrigado, caramba. Boa, Wesley. Fudeu o bagulho. Explodiu o imbecil. Tirei o goleiro. Explodiu outro imbecil. Você, caralango. Nossa, se eu tivesse boost, se pá que dá pra... Ah, foi gol, não foi? Não. Foi sim, foi sim. É, esse jogo aqui nós entramos no efeito bisnaga, molecada. Infelizmente, infelizmente, a situação está terrível, galerinha do mal. É, então. Nós entramos no efeito bisnaga, caralangos. Ou eu faço umas coisas feias. Eu passo voando assim só. Não, foi efeito bisnaga. Que tem a câmera ao vivo. Ah, é, sou eu. Nossa, aí é foda, mano. Boa, tesoura. Mount, bom tesouro. Explodiu um bobão. O Mount, é negócio bom? Ah, mano, aí não tinha necessidade, porra. Tava levando na moralzinha, mano. Foi porra. Pintei. Você, você, montrou... Ai. Wesley. Mano, vamos fazer um, só para não ficar tão feio assim. Vem comigo, vem comigo, galangos. Ai, o Caduzila. Vai explodir, vai explodir o Blaine. Tomou, safado. Nice, galangos. Jogou pra caralho. Vem comigo, galangos. Esquerda e corre pro meio. Acabou o boost. Tirei o imbecil. Vai, tesoura. Ai. Hum. Eu vou. Tirei? Vamos tomar. Tirei? Boa, tá, mano. Agora save, rapaz, gritou. Foi mal, Mount? Tranquilo. Nossa! Chuta, chuta o cara, chuta o cara. Aê, sabia o que ele ia fazer pra nós. Sabia, sabia. Gente, boa. Boa, mão, três, bate. Olha que golaço, olha que golaço. Ó. Ó, ó a movimentação do zero. Fingiu que ia sair andando, ó. Olha lá. Chutou, mano. Assim, assim, assim. Golaço. Ó, dá pra virar, hein, cuzão. Mano, um gol por segundo, vai virar. Nossa. Vai, vai, bota. Bota, bota. Não deixa pingar. Mount, dava pra ser mais uma, não dava? Maiúma, Maiúma. É, dá pra ser mais uma. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Tá bom. O carrinho de chavado esse do rapaz, hein. Ah, os caras estão com carregos. Ai, chat, não vai rolar lá e vir no carro então, chat. Não vai lá e vir no carro então, tá? Maiúma, Maiúma. Agora comigo. Vai, Maiúma, Maiúma. Você escravou o carro do Will, né, mano? Cara, me escamei, tá até agora comigo essa moça. Que carro? Mano, esse carro custa uns 30 dólar, mano. O cara escamou o carro do carinha que ele emprestou pra ele jogar uma vez. Pedi pro... Ô, Maiúma, agora é saída oficial, tá? Pedi pro burrão, assim, ô, Malte. Ó, me empresta um carrinho aí pra eu testar uma skinzinha de carro. Nunca pediu de volta. Não, ele pediu. Você só não devolveu, Calama. Ah, ele até pediu. Eu só dei perdido um pouco. É, então. Eu falo, eu sei que esse tipo de coisa, você tem que pensar melhor como é que você faz, Calama. Por quê, mano? Caramba, é da zebra? Obrigado, Abdoxalubi. Abdo, tamo junto, meu querido. Fala mal, cheguei no Dino mais bonitinho. Manda o Calang e o Zero tomar no cu. Ó, mandaram você tomar no cu aqui, mano. Pagaram pra isso, tá ligado? Tamo junto, tamo junto. Você que pagaram, mandaram tomar no cu aqui também. Tamo contra clã de PS4, hein? Como você sabe? Quanto pego de 4? Porque tá escrito Psynet. Nossa, eu nunca pedi pra PS4, com todo o respeito ao PS4, hein, molecada. Mas nós jogamos no controle também, né? Não tem vantagem. Não, imbecil. É que ele joga em 60HZ. O cara joga lagartão lá no PS4. No Rocket League. No, Malte. É, filho, muda bastante. É que ele que Malte tá jogando a 60 FPS. Acho que não muda bastante, não. Será que eu tô jogando a 60 FPS? Tesoura? Safada. Relaxa. O que vocês queriam? Você viu o imbecil? Ó, imbecil foi de base. O Malte Zor está ficando na banheira, cara. Desculpa, eu tava arrumando... Nossa, meu jogo tá muito mais liso. Nossa. Eu sabia, sabia. Nossa. Ele tava 60 FPS. Nossa. Ele tava, ele tava, ele tava. Nossa, que delícia. Linda bola, tesoura. Linda bola, amém? Hum... Nossa, é outro jogo, rapaziada. Deixa comigo aqui agora, ó. Farpamos PS4, agora vai ter que ganhar, molecada. Não, farpamos, farpamos não. Eu não falei nada. Eu falei um pouco. Na real, como eu falei, eu só falei que eu nunca perdi pra PS4. Esse rapaz vai morrer. Que bola, molecada, que bola. O Malte pegou todos os boosts. É um jogo. O Malte jogou pra caralho. É o 100, 240, reclamei dele ter pego os boosts. Olha lá, o Malte, ó. Olha que jogada legalzinha. Ó, eu tirei a bola do calanho, peguei o boosts. O Malte se enfiou na minha frente, pegou a bola de mim. Mas se for fazer o gol, você pode fazer mais isso. É nóis, é nóis. Eu tava vindo muito rápido. É, eu tô ligado que o carro tem hitbox. Opa. Ai, gente. Relaxa. Boa, Wesley. Só fazer. É você contra o tiro. Cozer pro meio, só fazer a tesoura. Vai lá. Assim que você queria? Assim mesmo. É nóis, é nóis. Perfeitinha. Tamo junto, aí. Valeu pela assistência. Tamo junto, tamo junto. Fazer leve estrapeza aí, né? Legal, tô querendo começar a fazer, mas sou um pouquinho tímida. Cara, no começo não. Tipo assim, eu levei mais de dois anos pra começar a conseguir algum dinheiro. E nenhum dinheiro que... Uma cunheira. É mesmo? Sustenta. Ih, caramba, já quitaram lá. Isso aqui não vai valer nem, moleque. O cara tá em dance. Quitaram mesmo? Quitaram. Ah, só porque o Monzales fez um gol, né? Cruzei por meio, capango. Explodiu, rapaz. Boa, calando. Muito louco. Caramba, põe para cima. Nossa, que bola. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não. Vacilei aqui na hora do sub. Might. 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 Eu, eu, eu. Agora, calando. Mais um. Mais um. Na dividida, vai no boost no canto do jogo. Vai lá, vai lá, vai lá. Cheguei depois, cheguei depois. Relaxa. Explodiu o imbecil aqui. O rapazinho acho que vai fazer alguma coisa. Acabou a bola alta aí. Vai esquentar, hein, mano. Esse jogo aqui é bom, velho. Vou pra jogar esse jogo. Não, vou tá porra nenhuma, não. Vocês eram viciados nisso aqui. Era todo dia essa porra. Era viciado, era viciado mesmo. Era viciado, viciado. Mas esse jogo aqui é ingrato, mal. Você joga, joga. Não, mas era viciado não de bom. Viciado de frequência. Não, de jogar o tempo inteiro. Mas teve uma época que eu tava melhorando, mano. Eu também tive meu progresso. Mano, acho que a época que eu joguei melhor era no PC, velho. No controle, acho que eu nunca fui bom, mano. Vou jogar no PC. No mouse. É, vou jogar no mouse, teclado. É que eu sub-desce, não é muito louco. Tem pecado. Ai, mano, era pra eu ter saído já. É isso aqui, né? Vai nesse boost aqui. Gente, não lembro como é que joga no PC, hein, mano. Tô jogando no PC. Ah, mas só o primeiro pros amigos. Já deu pra ver que no PC é melhor pra ele. Tive que expor... Ah, fodeu. Não, não vai, não vai, não. Nossa senhora, acidão tá em um game. Já achei que não ia ser gol, mas ia se pá, hein. Eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, mano. Como é que é o... Ah, o shift é o... Assim. Nice. Mano, o zerão é híbrido, mano. O cara é... Eu sou híbrido, calando. O cara é o mão direito com a mão esquerda. Chuta com a perna esquerda. Fica a direita também. Ah, Wesley, tá faminto por kill, porra. Foi mal, foi mal, porra. Era meu golzinho. Não, não era nem gol, eu ia cruzar, na real. Mano. O que é isso, cara? Eu não levo a jogada? O que é isso, cara? Eu não levo a jogada, do nada a bola vindo. Não, eu tava tentando, eu tava tentando fazer half flip, mano. Olha o calango, olha o calango. Ele levo. Eu tava tentando fazer half flip. Com umas 600 horas você começa a prender o jogo? Ah, então pronto. Quantas horas? 600. 600. Porra, tem 300, mano. Aí, ó, tá no endanjo. Pegamos a vantagem de novo. Aí, já peguei a vantagem, tamo junto, capando. Eu não lembro como é que faz half flip, eu sabia, mano, esqueci. Eu também não sei, cara, de voltar pra trás, né? É. Sou eu, eu, eu. Minha. Beleza, beleza, eu tô neto. Linda a bola, Malty. Ai, não deu, gente, tava sem boost. Beleza, calma que DJ Tesoura tá aqui. Linda a Tesoura, tá jogando fino, irmão. Parece que os caras tão com um a menos. Deixa vir, Ronaldinho, deixa vir. Põe Tesoura, põe Tesoura, põe, põe, põe. Nossa. Parece que eles não tão com um a menos. É, tem eu, né? Tamo custando ganhar dos caras, né, com um a menos. Nossa Senhora, mano, tá foda, velho. Eu vou ser Wesley. Eu vou, deixa, tu pode deixar. Você, Cidão. Relaxa, essa bola não acontece nada. Ficudaram eu. Relaxa. Nossa, se o cara tivesse com 3 play agora, né, tomava. Ah, com certeza. Ah, o xílio Darling tirou ainda, mano. Mano, vocês o 2x0 num 3x3, o cara fizeram 2 gols. Porra, essa bola foi redonda, hein, Capango. Oi, mas eu tirei. Eu vou, eu vou. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, a bolinha pra eu tirei. Vai, Calango. Põe, põe, Calango. Não quis pôr? Não tem problema, não. Nossa, velho. Pô, não vai ter como essa ser a saideira, que eu tô jogando com um a menos os caras, mano. É, então. Vai sim, vai sim. Não, 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 vai sim. Vai sim, vai sim. Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Se eu fizer um gol, a gente joga a outra. Ai, molecada, não deu, não deu, não deu. Nossa, mano. Não, dava pra ir mais uma sim, dava pra ir mais uma. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não, se a gente perder, eu vou mais uma. Se a gente perder, eu vou mais uma. Vou entregar o game, então. Não, não tem necessidade, pô. Errei a bola. Boa, tesoura. Valeu. Tô sem boost. Valeu, tesoura. Tô sem boost ainda. Vou cruzar, hein. Fica ligeiro. Pode pôr. Hum, cara. Salto pra cacete. Não tem oito medalha cura, não, pô. Não, mas foi boa. Foi boa a cruzamenta, foi boa. Tô na gol. Relaxa. Renato, vamos pôr o Watch. Vamos pôr o Watch. Conta dois caras. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Vai você, Molly. Vai você. Por que vai você? Ah, era ele mesmo. Nice. Golaço, Marta. Vamos mais um, então. O combinado era que você fizesse gol, Marta. O combinado era que você fizesse gol. TG. Bora, Marta. Sai dele. Ai, velho. Nossa, é verdade, velho. Por que que eu fando isso? Se o C tiver palavra, se o C for... Não, mas agora é saideira de verdade, vai. Não, essa é saideira independente. Bora, saideira independente. Nossa, eu falei que se eu fizesse um gol, Dora Maconheira. Play a game. Eu gosto da Dora. Maconheira. Nossa, eu falei que se eu fizesse um gol, a gente jogava mais uma. Não acredito que eu falo essas coisas. Mano, por que que o One More Game do Wesley foi... One. More. Game. Game. Tudo pausado. Tocar um violãozinho pra você, Marta. Posso? Ache. Começa aí. Tocando música. Não, não vou tocar, não. Tocando música? É, no jogo meu. Ô, duvido vocês ganharem do xadrez do Felipe Neto. Quê? Duvido vocês ganharem do Felipe Neto no xadrez. Ô, eu acho que eu ganho hoje em dia, mano. Não, mas ele tem que tá fazendo as maracutaias dele com fone de ouvido, com o tiozinho falando no ouvido dele. Não, aí não rola. Se essa não for a saideira, você dá 55 subgift? Ok. Eu dou 100 subgift se essa não for a saideira. Eu fechou. Eu dou 14 mil. Paz. Nossa. Ah, tesoura. Vou pegar o dinâmite, Marta. Rolou, Marta. Nossa, aí é f... Ronaldinho, domina, relaxa. Tirei. Eu gosto muito do campinho, que é um aquário. Não. Relaxa. Nossa. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Gente, o vacilo foi. Foi meu vacilo. Não, foi nosso. Mas aí é um time. Tô sem boost. Pô, tô jogando no teclado, é estranho. Faz muito tempo que eu não jogo no teclado. Ah, não. Tô trolando. Não tem um campinho que é um aquário? A bosta. Aí é foda. Nossa, era pra eu ter tirado... Olha o que eu fiz. Eu tirava essa bola fácil, mano. Passei criando um pateta. Acredito. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu vou. Eu acredito. Esquerdinha, tesoura. Puta, mas foi forte pra Dedéu. Lindo o domínio, mole. Eu não sei jogar mais, mano. Tô só passeando, velho. Meu perigo de aberturação acabou, mano. Nossa, o que eu fiz? Desculpa, Zero. Não, não atrapalhou, não. Não tinha boost. Perí de atenção é curto, né, Calango? Ah, caralho. Desgurmitaram eu. Tesoura, consegue passar a bola meio-zerão? Consegui fazer o gol, pode ser? Tá bom. É nóis, é nóis. Tá lá, tá lá. Nice shot. Eu fui seco. Thanks. Tá achando que é Barbie Butterfly. Manda um nice shot thanks aí, Calango. Deixa eu tirar o chat pra eles verem o nice shot thanks. Como é que faz isso? Nice shot thanks. Aperta um, dois, um. Um, dois, três, quatro. Ah, o meu é diferente esse pá. Need boost. Vai você, vai você. Go for it, Timote. Linda a bola, meus olhos. Também não era um, dois, três, quatro. Coloca essa bola no meio pro tesouro, Calango. Que bola gostosa. Puta, mas ela vem ligeira demais, Calango. É foda quando vem ligeira. Cadê o boost que tem aqui? Entra aqui. Cadê o boost que tem aqui? Não tava achando. Me pausnou, né? Você, Wesley? Hum, falta outro. Ah, peguei na bola ainda. Ah, é o básico. Relaxa, Cidinho. Bicicleta. Pum, já fiz gol. Final, 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 final. Relaxa. Vamos, Fire. Vambora. Eu vou. Rapaz, subiu com quase ele em mim. Relaxa. Bora, põe essa bola no meio agora. Vai lá. É você mesmo. Põe no meio. Linda a bola, caramba. Não vou botar no meio, mas eu mandei de qualquer jeito aí. Vambora, caralho! Vai, volte! Ai, peguei, derrivesguei, eu dei três dedos. Pegou de três dedos, mole. Não foi exatamente errado. Eu também pensei nisso. Eu vou cruzar. Cruzei. Mais uma. Relaxa que vai voltar. Relaxa que vai voltar. Os caras estão em atrito. Os caras estão em atrito. Você, você. Chutei o cara. Não, tem ninguém no gol. Toma, amém. Toma, amém. Toma, amém. Toma, ambo. Toma, ambo. Toma, ambo. Toma, ambo. Toma, ambo. Não era pra subir a bola, foi mal. Seu é o básico, vai tomar. Nasceu o boost. Ai. Socorro. Socorro. Tô com o C, caralho. Tô com o C. Pode deixar o estábio. Relaxa, relaxa. Não vai fazer, não? Fez. Não, às vezes faz mesmo. Relaxa. Às vezes tomar um golzinho faz parte. Relaxa. Chupa, engole. Chupa, engole. Chupa, engole. Chupa e engole. Caralho, chupa e engole. Chupa e esgule, né? Chupa e engole. Faz sentido, chupa e engole. É errado, é errado. Eu vou. Vai você, Mólios. Vai você. Não, eu calando. Errei, hein? Às vezes erra mesmo. Relaxa. Tô no gol. Pode deixar cruzar. Pode deixar abrir. Relaxa. O Cidão tá aqui. Relaxa. Tamo junto. Boa, Wesley. Eu vou, eu vou. Vai você. Só peguei boost. Continua com ela, calando. Acredita na jogada. Linda bola, calando. Acontece. Às vezes não dá certo. Relaxa. Acho que o cara vai fazer não. Vai sim. Tirou. Tomemo. Tomemo bota. Tomemo bota. Ai, calando. Foi mal. Ah, não. Já pegou. Tá de boa. Tô sem boost, mano. Vou fakear. Alguém chuta. Alguém chuta. Bota os olhos. Nossa, Zero. Você quase fez uma levantadinha genial na bola. Fica assim, sem querer. Foi assim, ia... Gol, golaço. Gol, golaço. Que beleza. Que beleza. Chutou. Calando. Golaço. Olha lá, chute de trivelo. Os dois dedinhos do pé só. Lindinho e o catapiolho. É. Catapiolho. Qual que é o dedinho do lado do dedo? Quer dizer, o dedo do lado do dedinho. Mano, eu tô misturando as palavras hoje pra caralho, mano. É, então. Eu falei de jogar o Felipe Neto com xadrez. Ficudei o bagulho. Vai, Malty. Só completa, Malty. Gosta mesmo, Malty. Carai, tava indo pegar o boost. Ah, mano. Puta, subiu demais o carro. Malty, ficou bitolado. Eu acho que se eu treinar, eu fico melhor no teclado e mouse mesmo, cara. Apesar de ter um controle melhor. O carro no controle, você controla melhor. Tô mesmo. Tô mesmo, não. Tô mesmo, não. Tô mesmo, não. Melhor. O Malty ficou bitolado em pegar o boost, ele não... Ela só dá uma rézinha que ele tá vindo. Ah, eu não acredito. Porra, que golaço. É minha? Vai, gol parit. Gol parit. Linda a bola, Malty. Que fico impressionado. O seu Wesley. Não deu, não deu, não deu. Caramba, você tem que tá nela. Você tem que tá nela. Beleza. Linda, jogou pra caralho. Pode deixar a chutada, eu vou. Mandei pro meio. Boa. Wesley. Pingou. Eu vou, eu vou. Vai lá. Malty, é você fazer o que você acha certo. Estou sem boost, fodeu. É você fazer o que você acha certo. Esse cara vai fazer não. Esse cara vai fazer não. Linda, caramba. Eu vou, eu vou. Mequeei. Ah, mano. Esbarrou aí, caramba. Eu bati um monte de gente, mas não bati na bola, mano. Pai que bateu em mim um pouquinho. Você, Wesley. Cruzei pro meio, caramba. Tesoura. Na moral. Que golaço. Vamos embora, porra. Que golaço. Caralho, olha o tesoura vindo, botando no canto do gol, hein. Não, e esse passe maestroso do Wesley, né, porra? Tá tirando. Foi bonito. Uma assistência de deixar todo mundo de boca aberta. Gol for it, caralho, gol for it. Ai, mano, tem que falar em português. Foi mal, foi mal. Ah, meu Deus. Não tem boost, não tem boost. Ai, cara, sem querer essa bola. Tira o imbecil, tira o imbecil. Relaxa. Você, Montezares. Tira o imbecil, relaxa. Boa, mano. Boa. Tô pegando boost. Parece que eu tô no gol. Coloca no meio essa bola. Você, Montezares. Coloca no meio que o Zé não tá aqui. Ficudei. Vou cruzar. Cruzei, não. Mais um, mais um. Nossa, caralho. Chapelei, chapelei. Fico louco com essas bolas que você faz, mim. Relaxa, relaxa que eu tô no gol. Você sabe como é que é carangão no gol, né? É assim, ó. Tamo junto, carangão. Jogou pra cá. Ai. Ai. Volta, volta. Acontece, relaxa. Tá de boa, Montez. Não tilta, não. Tô sem boost. Deixa os caras avançarem, não. Não dá avançar, não. Ai, ai. Nossa Senhora da Madia. Nossa Senhora da Madia. Tiramos, tiramos, tiramos. É isso, é isso. É minha, minha, minha. Eu, eu, eu. Vou o farite. Você vai, Molly. Linda bola, Molly. Fico felizão. Eu vou, eu vou. Só calmei, só calmei. Nossa Senhora, Wesley. Calmou um pouco. Calmei demais, pá. É assim mesmo que eu queria? É nóis, moleque. GGWP, tamo junto. Pô, dava... Não, não dava. 55 mil subs. Eu vou mais uma. Eu tango 14 mil subs. Ah, você paga, Calangão? Você paga, namorado? Paga, paga. Se o Calangão pagar 14 mil subs, eu pago os 55 que eu falei. Vou abrir sua live agora, pá, dá. Nice. Mano, se o Calango pagar 14 mil, eu pago os 100 que eu prometi. Eu pago os 55 que eu mandei. Amanhã eu vou fazer modday, mano. Imagina o Neymar chega na minha live e doa 2 milhões. Eu ia ficar puto, mano. Nossa, eu desinstalava tudo do meu PC, esse pá. Eu ficava puto. Nossa, mano. Tanto dia pro Rafael doar, ele vai doar no modday, mano. Nossa, Calango rouba a brisa, né? Tem cor, por isso que quando eu faço o bagulho, eu coloco o máximo. Porque imagina o Gauli chegar na minha live e botar 20 mil pila, tá ligado? Aí eu tenho que dobrar. Porque eu faço o negócio de dobrar, né? Entendi, entendi. O que chega, você dobra, Mount? Até 2.500 reais. Justamente pra isso, entendeu? Eu não vou dobrar bosta nenhuma, não. Pô, sabe o que eu assisti em que fazer? Eu vou assistir o X-Race agora, mano. Não, amanhã, Zer. Eu vou nessa manhã, eu vou assistir o X-Race. Não, vai lá assistir o X-Race, então.